O que é o DRAGONBALL FIGHTERS? O DRAGONBALL FIGHTERS Olá a todos meu nome é TIDES Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui de volta com mais um DRAGONBALL FIGHTERS E estamos aqui nos online casual Porque no ranked não estava a encontrar ninguém Então decidido que no casual E consegui finalmente encontrar alguém para jogar E vamos usar a Kefla Porque usar algo um pouco diferente E porque tinha a missão de usar a Kefla online 3 vezes Então vamos ver que estão aqui Meu Deus eu já estou a apanhar na boca Forte e muito feio Tipo Será que eu consigo fazer algo de volta? Ok Eu apanhei uma outra vez eu já era Meu Deus aquele primeiro combo que tirou-me aquela vida toda Então desta vez ele definitivamente não me vai deixar escapar Ok A produção ali foi ok Mas depois eu deixei-me levar muito Não posso ficar com nada Ok Gokko porquê? Porquê que saltaste meu? Eu nem carreguei acima Eu não entendo o que é que se passou ali Eu não entendo o que é que se passou ali A ver se conseguimos acabar com ele Seria muito bom Conseguir acabar com ele Aí está ok Pronto Pelo menos um Gokko já era Estou a ver que a equipe dele é só Gokko O Ultra Instinto é mesmo muito bom Eu estou muito habituado com o Ultra Instinto ultimamente Tipo a Kefla eu definitivamente não sei usar Então para mim é um problema Então para mim é um problema Oh ele conseguiu ali errar Ai agora já era Agora ele vai fazer de tudo Isso foi muito bom A continuação do combo pelo Bounce foi muito bom mesmo Ai não ele é mais rápido Ele foi mais rápido ali Não Bardock não Não Ai meu Deus o que é isso sair dali Ok não queria pressão nenhuma Melhor dito Aí está ok Menos outro Gokko Só falta o Rose E é um pouco perigoso porque ele tem 6 de Ki Eu não sei que tipo de combo é que ele poderá Agora vai fazer e já está O Rose vai acabar connosco Eu acho Pelo menos é o que parece Pum Ok não Oh boa Esse foi muito bom Esse teleporte foi muito bom Ele apanhou-me completamente Ok é um um contra um no fim E a ver Não 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 Ok não sei o que eu tenho a fazer Estou nervoso Ok Consegui No fim eu consegui Mas eu fiquei tão nervoso Que eu não estava a fazer nada direto com o Ultra Instinto Agora mesmo Eu não sei o que passa aqui Um pouco me acalmar Tem que jogar Com Gal Não Não Eu fiz Down Guard Eu fiz Down Guard Não acredito Como é que o jogo não detectou isso? Não Não Bardock A sério Como é que é possível? Não 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 O que é isso? Loco Ok Ele definitivamente é muito bom com este golpe Ahh Aquele clash O que? Por que é que não continuo? O que é que aconteceu? Eu estava a cagar Ahh Não Prontos Agora Spirit Bomb já era Ahh Não Isso é ridículo Ih lá vai o Ultra Instinto Ele apanhou-me com o combo do Spirit Bomb. Ok. Esse combo é mesmo um One-Hit KO nesse combo. É mesmo muito brutal. O dano é ridículo nessa técnica. Ai não. Ele apanhou-me. Ok, desta vez ele vai definitivamente conseguir me derrotar. Porque agora apanho-me com a Kefla. Por último, a qual eu não tenho experiência nenhuma com a Kefla. E já era. Ai não, ele não tem outra Spirit Bomb, não? Eu sei que ele ia fazer outra. Ok, a Kefla tem um problema para mim. É que no ar, tipo, eu não sei que Special usar com ela. Ela, eu não conheço este personagem mesmo, definitivamente. Deve ter praticado antes de tentar fazer um vídeo com ela. E não. Não. Ah, não consegui. Eu queria ativar o nível 3. Tipo, tapo o ecrã todo. E ver se consegui aporar o KOKM dele, mas não. Definitivamente. Ora bem, vamos lá. Mais um rematch. Tipo, estamos 1 a 1. Então, vá, bora. Vamos continuar. Isto está bom, está bom. Ok. Apesar de eu ter a Kefla, que não tenho experiência nenhuma. Não está, não está assim tão mal. E eu definitivamente tenho que aprender a jogar mais calmo. Que é uma coisa que eu... Oh! Oh, consegui! Oh, apanhei-o aí outra vez. Ok, não. Ele apanhou... Como é que eu não apanhei assim tão claramente? Então, simplesmente avançou e apanhou-me. Já está. Ah, não. Ele não vai usar a Spirit Bomb, obviamente. Ele vai desperdiçar o Ki que tem. Só para acabar com este personagem. Ou sim, usou o Kaioken. Oh! Oh! Isso é muito bom! Ok. Isso é muito bom. Muito bom. Ok, lag um pouquinho. Não faz mal. Por quê? Por quê? Por quê que eu nunca consigo fazer nada quando fico perto do oponente? Eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que definitivamente melhorar isso. E aí está a Spirit Bomb. Não. Como é que eu fiz um Drop desse combo? Eu não acredito. Eu não acredito. Ok. O primeiro goc dele foi abaixo, pelo menos. Pelo menos aqui vou com o orgulho um pouquinho intacto. Porque na outra luta, definitivamente, ele apanhou-me completamente. E aí está. O combo do Blue é demais também. Oh, meu Deus. Esses combos estão muito loucos. Eu estava a defender. O que é que aconteceu? Jogo. Tipo, o jogo não quer que eu me defenda às vezes. Pronto. É a única conclusão que eu chego. Porque acontece-me também com o PC. Tipo, eu simplesmente o jogo não quero que eu defenda. Pão, vou carregar para trás. Mas, não vale a pena. Que isso? Isso é ridículo. Isso é muito ridículo. Ele vai me matar. Pronto. Já está. Uau, muito bom. Muito bom. Um GG aqui brutal. Tipo, eu fui completamente descrito, sinceramente. Ah, ok. Eu quero mais uma ronda. Essa ronda foi muito rápida. Bora, mais uma. Vai. Só mais uma. Quero praticar. Bora. Vai. Vai. Aceita. Aceita. Não, 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 não. Ah. Três rondas e já está. Bom? Pois é isso. Perdemos dois a um. Com ele. E é assim que vai ficar por hoje. Foi um casual match hoje. E não fiz muito bem. A Keflon não ajuda, definitivamente. Ah, tenho que praticar mais. Tenho que praticar mais com as personagens, definitivamente. A ficar bom neste jogo. Mas, bom. Espero que tenham gostado. Vídeos curtos, eu sei. Mas, pronto. Se há um pouquinho de Fighters aqui no canal. E deixem um like se gostaram do vídeo. Se quiserem ver mais, já sabem. Subscrevam-se e vejo-vos a todos no próximo. Até lá. Fiquem tudo bem. Tchau. 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 Tchau.